Olá, pescador! Tudo bem? Hoje eu vou falar da carretilha Aquila, da Albatross Fishing. Ela contém 10 rolamentos, 9 e 1 de rolete, sua relação de recolhimento é 7.2, o seu corpo e a sua manivela são em carbono, o seu carretel é em alumínio CNC e esse carretel ele comporta 100 metros de linha 0,28 milímetros, seus Knobys são de EVA, o drag dela é 4 quilos, o freio de arremesso dele é magnético, para você ter acesso dele é muito simples, só você puxar o draginho e volta lá, e a saia, o freio magnético, são 8 imãs, ok, só voltar aqui, regulagem ponta a ponta desse freio, ok, seu guia de linha é cônico, dá para você ver direitinho, é uma carretilha que pesa apenas 155 gramas, regulagem de sintonia fina dela em ponto a ponta, regulagem do freio também em ponto a ponta, regulagem do freio é uma carretilha de perfil baixa produzida em carbono, ela é muito resistente, rápida e levíssima, ideal para você praticar pescarias de arremesso com iscas artificiais, gostou? então acessa aí www.tempesca.com.br, valeu, um abraço, até a próxima! Tchau! Tchau!